Nosso Rio Araguaia é minha segunda casa Olho pro seu sol poente, vermelho que nem a brasa Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma Pescando na água rasa Gosto do som da viola, uma toa da caipira Com as mãos e com os pés, marco bem uma catira Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma Gosto de prosa e mentira Se alguém pisa no meu calo, posso gemer mas não xingo Não guardo ressentimento, não brigo e nem me vigo Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma De segunda a domingo Gosto mesmo é de um franguinho, que abenhando de milho Gosto de uma brevidade, feita de um bom polvilho Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma Nunca coloca o empecilho, nunca coloca o empecilho Gosto do som da viola, numa toa da caipira Com as mãos e com os pés, marco bem uma catira Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma Gosto de prosa e mentira Nosso rio Araguaia é minha segunda Segunda casa, olho pro seu sol poente, vermelho que nem a brasa Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma, pescando na água rasa Gosto de uma morena, com seu jeito de cabuca Quando ela pisca pra mim, eu sinto um doce na boca Sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma, pena que a vida é pouca Eu sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma, pescando na água rasa Eu sou goiano de corpo e alma, sou de cultivar a calma